Fala meus amigos, San0079, Unbox aí, isso aqui é um produto que eu queria, já tem uns 4 anos aí, ou mais que eu estou querendo isso aqui, e eu já tinha comprado um, uma vez, porque foi em 2021, mas aí chegou aqui no Brasil, aí foi retido lá na alfândega lá, e ficou lá o produto, aí eu, eu tentei ir lá no site, né, para poder abrir uma disputa, e eu perdi a disputa, cara, eles ficaram com o meu dinheiro, e o Brasil aqui ficou com o meu produto, aí eu vou abrir aqui agora, aqui para nós ver o que é, Aí, tem uma rasgada aqui, bora ver, cara, rapaz, mano, cara, eu queria muito um bichinho desse, cara, Isso aqui, é um presente que eu me dei de Natal, isso aqui, não dá não, não consegue, E aí, amassou um pouco ainda, a caixa, caixinha, mano, ó, aqui, ó, correio, né, ó, que legal, velho, Que da hora, mano, que legal, que da hora, eu já tinha comprado um tempo atrás, mas aí, esse Brasil aí ficou com o videogame, cara, aí eu fiquei com medo de comprar de novo, mas aí, eu, ou eu comprava agora, né, ou não comprava, porque, porque vai aumentar aí, né, de novo, aumentou acima de 50 dólares, né, para ter que comprar, e agora vai aumentar abaixo de 50 dólares também, então eu peguei aí, eu queria muito, olha que da hora, ó, manual, nossa, cara, um pôster, ea, o aí está comESCO e ainda não comprado um pão sarado, de novo, que da hora, velho, que da hora, velho, desses pret anual, da hora, velho... Olha os controlinhos aqui Mano, cara Vou tirar só esse aqui Que top, mano Top, mano Vamos ver o bicho, vamos ver o bicho Ah, o tamanho disso, mano Ah, cara, que legal, mano Como é que tá o botão aqui? Ah, que porra pra baixo Então eu tenho que ver como é que é Ah, é assim, ó Aí, ó Esse aqui é o chinês, tá, gente? Esse aqui não é o original, não Isso é o chinês E já não é tão barato Imagino Da Nintendo mesmo Mas tá abaixo de 50 dólares Quem quiser Comprar, essa é a hora Depois vai ser triste Muito top, cara Muito top Vamos ligar ele ali Fazer um teste aí jogando É isso aí, meus amigos Liguei aqui o videogame, ó Ele demora um pouquinho Um pouquinho pra ligar Eu pensei até que tava zoado Mas é que o sistema dele É bem demorado, cara Demora uns Sei lá Um minuto, dois minutos Por aí Pra ele ligar Vamos ver aqui o jogo Vou colocar esse aqui Que é pesado Vamos ver Vamos ver Vamos ver se roda de boa Tá dando umas travadas, hein A música me roubando 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 Tchau, tchau. 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 Já deu uma travada. Mais a música ali que dá um trabalho. Tchau. Caramba, escapou. Que droga, mano. Safado. Errou. Errou. Se ferrou. Me ferrou. Aqui dentro da caverna está travando. Aqui dentro da caverna está travando. Tchau. 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 Tem que desligar o Power para baixo, para cima, ele está salvando. A maquininha dele é bem demorada. Olha lá, salvando. Se quiser salvar, eu vou só apertar ali. Vamos ver o Star Fox, que também é pesado. Mas, cara, é legal, tá ligado? O item, assim, não é original, mas ele é um pouquinho mais devagar. Mas é legal, cara, é da hora. Tem um bichinho pequenininho desse funcionando para você jogar. Tem a caixinha bonitinha para você colocar na estande. Dois controles. Dá para destravar. Depois, mais para frente, não sei se eu destravo. Eu vou ver se o sistema destravo funcionar melhor. Os jogos, aí eu destravo. E põe mais jogo ainda. Porque acho que se o jogo estiver no SD, no cartão SD, aí o desempenho vai ser melhor. Porque o jogo estando aí na plaquinha, acho que puxa muito, né? A plaquinha é bem chulazinha. Talvez, tendo o jogo no cartão, o desempenho vai ser melhor. Vamos lá para o jogo. E aí Tenta Tenta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.